E moradores e comerciantes do bairro Floresta, em BH, protestam contra a instalação de um albergue ali na região para moradores em situação de vulnerabilidade de rua. Eles temem que haja aumento no número de casos de vandalismo e criminalidade. O novo albergue deve ocupar os números 372 e 384 da Avenida Flávio dos Santos, no bairro Floresta. O imóvel tem mais de 3.500 metros quadrados. Segundo o subsecretário de assistência social de BH, a unidade é parte de um projeto de readequação. Em função de uma nova legislação federal, que limita o número de albergados, a casa de passagem Tia Branca, no mesmo bairro, será fechada. Nós vamos sair de 400 vagas em uma única unidade para 3 unidades, cada uma com certeza em 20. É um passo significativo. Mas essa mudança não tem sido bem aceita por moradores da região. A gente não recebeu nenhum estudo de impacto da nossa redondeza, seja em todas as esferas, seja em termos de segurança, seja em termos de ordenamento do trânsito. Também existe o temor de um impacto negativo no comércio. Só na Avenida Silviano Brandão, o polo moveleiro concentra cerca de 250 lojas. Levam hidrômetros, fios, fiação, arrombam as lojas. Todo mundo sabe do histórico de arrombamentos da Avenida Silviano Brandão, todos causados por morador de rua. Agora vai botar mais 200 homens, 200 homens na esquina da avenida? Outro ponto que os moradores e comerciantes têm questionado é o valor que será gasto para que essa mudança aconteça. A implantação da nova unidade deve custar cerca de 480 mil reais aos cofres públicos e o aluguel daqui será de 85 mil reais por mês. Ao final do processo, quando todo o serviço estiver ordenado, esse custo para uma condição de 400 pessoas em três unidades deve chegar em torno de 610 mil reais por mês. O custo da alocação aqui está três vezes maior, por exemplo, que o custo que está sendo pago lá na Lagoinha. Hoje, a capital conta com 20 unidades que oferecem diferentes modalidades de atendimento para 2 mil homens e mulheres em situação de rua. A Prefeitura de Belo Horizonte também informou em nota que a localização das unidades segue avaliações técnicas e que também é observado se o local é de fácil acesso aos usuários.